Música Hoje o Telas do Brasil traz mais um artista abstrato, concreto, que integrou o grupo Ruptura. Hermelindo Fiaming foi um pintor, desenhista, litógrafo, artista gráfico e publicitário brasileiro. O seu primeiro emprego, aos 15 anos de idade, foi num setor de ilustração de livros. Em seguida, ele foi para o Departamento de Litografia Artesanal. A litografia foi fundamental para o trabalho artístico de Fiaming. E quem vai apresentar as obras que estão presentes na coleção da Fundação Edson Queiroz é o professor de História da Arte, Carlos Velasquez. Quando o Fiaming vai procurar os seus elementos, as suas ferramentas de construção identitária, composicional, técnica, evidentemente vai encontrar recurso, então, no espírito do construtivismo, que já tem sua presença forte no continente americano, mas que, incontornavelmente, o liga à escola russa do Casimir Malevich, que é o precursor, justamente, do suprematismo, onde se procura não só a pureza do ato da pintura, como a pureza dos sentimentos que serão expressos na revelação de um substrato sentimental puro que vai aparecer atrás da complexidade das formas da realidade e que vai revelar suas formas mais puras e elementares. Onde, então, como já talvez vinha desde os tempos de Pablo Picasso e, e, inclusive, de Paul Cezanne, vamos nos remeter às formas elementares geométricas, notavelmente aos quadrados, aos círculos e aos triângulos. Fiaming possui uma ampla série intitulada Virtuais. E essas telas são a sua grande contribuição dentro do movimento concreto. Com elementos reduzidos, às vezes triângulos, às vezes semicírculos, ele trabalha a superfície do quadro num jogo múltiplo, propondo uma nova geometria. Olhe só para esse quadro. Se chama virtual. Isso significa que nós temos triângulos, e ele nos avisa, são triângulos alterados, tá? Mas o que nós vamos olhar não são os quadros, e não são os triângulos. O que temos que olhar é o que está por trás. Os triângulos que vemos e recolhecemos como tais são indícios da nossa realidade. a nossa realidade construída individualmente e depois socializada, feita comum. Mas não é isso que está interessando nem os artistas construtivistas, nem os artistas suprematistas, né? que foram os que sistematizaram essas ideias em 1925 na Rússia. O que nos interessa é o que está por trás dessas formas que são evidentes. Elas, por si, por serem básicas, já estão denunciando uma certa convenção de realidade. Mas existe por trás, existe outra dimensão que não é largura, que não é comprimento, que não é profundidade, tá? Que é o que está por trás dela, e que é o que contém os sentimentos que o artista se supõe que consegue captar e plasmar em sua obra. Daí, me parece que é por isso que temos as cores esvadecidas, translúcidas, uma superposição de tonalidades próximas, embora nós tenhamos derivações a partir das cores mais tendentes ao vermelho, derivações graduais para o amarelo e para o verde, tá? Mas mesmo assim, todas translúcidas, todas deixando aparecer alguma coisa que está por trás, que não é facilmente definível, que não é facilmente explicável ou incluso impossível de explicar, mais que seria justamente esse substrato sentimental, esse substrato emocional, sensorial, diria eu, melhor, que dá a força e o caráter, a presença a essa obra. Com certeza que levanto as duas mãos e voto contra ela. Ousas tuas levantar para pôr fim a vida humana? Eu não quero errar na curva. Eles vivos poderiam ser mantidos num zoológico, entre a jaula da hiena e a do lobo. Se o mínimo sentido não faziam como vivos, tanto menos eles fazem sendo mortos desse jeito. O jogo da história, nós viramos. Este é um final alternativo na tradução de André Nogueira, do poema O Imperador, de Mayakovsky. Me pareceu icônico para poder entrar no universo do Hermelindo Fiaminghi, por conta do seguinte, Mayakovsky é claramente inspirado pelos eventos da Primeira Guerra Mundial e, evidentemente, da Revolução Russa de 1917, o qual conduziu ao projeto coletivo de construir uma nova realidade, mas uma nova realidade ancorada na realidade cotidiana, mas que se reporta a uma outra dimensão, a uma dimensão mais profunda de sentimentos, de emoções, de reencontro, sobretudo nacional, após o traumatismo das guerras. Isto se conecta com o Hermelindo Fiaminghi, não apenas porque ele tenha ouvido falar ou porque tenha vivenciado a Segunda Guerra Mundial, mas é porque nos Estados Unidos também é um movimento parecido. Vamos pensar, Fiaminghi nasceu em 1920, em São Paulo. Pois bem, nove anos depois, em Estados Unidos se sofre a Grande Depressão de 1929 e, justamente, o plano para se recuperar dessa Grande Depressão é um movimento de estilo socialista. É o New Deal do presidente Roosevelt que aumenta os poderes do Estado, que vem regular a reconfiguração econômica e política do país e que, portanto, reafirma, reaviva os espíritos que já estavam ligados e ativos no Partido Comunista dos Estados Unidos. Isto faz um frente internacional muito heterogêneo. Todo mundo quer a autonomia da humanidade, todo mundo quer a irmandade dessa humanidade. Essa irmandade, na época, se chama comunismo, embora ninguém esteja entendendo a mesma coisa quando fala de comunismo, ninguém esteja entendendo muito bem quando se fala de socialismo, embora os interesses de grupos e de países sejam diferentes, mas, mesmo assim, o programa permanece ou mesmo, num aspecto, liberar a humanidade. E, para isso, tem que liberar o espírito. E qual é a receita principal para libertar esse espírito? A arte. Aí é que está. Todos os intelectuais, os artistas, estão voltados justamente para a pureza da arte, para essa promessa de elevação espiritual que está ligada à arte, para a pola em prática, porque isso é o fundo forte do projeto que vai salvar a humanidade após esses traumatismos. Com a série de trabalhos denominada Cor-luz, Fiaming inicia pesquisas em torno da fusão e difusão da cor pela incidência da luz. Pinta telas inspiradas nas superfícies quadriculadas que compõem a retícula gráfica, um conjunto de pontos que dá a intensidade da cor e pode criar novas cores. Hermelindo Fiaming atuou na indústria gráfica e trabalhou em diversos escritórios de publicidade. Em 1962, recebeu o Prêmio Jabuti de Literatura, com a melhor capa de livro. Ele frequentou o ateliê de Alfredo Volpe e assim conheceu vários artistas concretos e desenvolveu o projeto gráfico de vários poemas. Fiaming reuniu 50 anos de profissão, certamente realizou-se como artista plástico. Desde o movimento concreto aos últimos dias de seus trabalhos, o emprego da cor, o conhecimento do emprego da cor herdado da litografia, certamente fez das suas obras de arte um trabalho ímpar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL